Oi irmãos, olá irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, eu sei que eu tô demorando muito pra postar os vídeos ultimamente, me perdoem, mas é porque eu tô sem criatividade demais. Mas enfim, hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu já tava, tipo, pensando em postar ele há bastante tempo lá no meu TikTok e no meu book grant também, mas eu resolvi fazer aqui no YouTube porque talvez esse vídeo fique um pouco longo demais. E hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu tenho na minha estante pendentes aí, então são livros que eu tenho pra ler aqui, que é aquele, tipo, leitor consumista. E assim, eu sou uma leitora que eu sou muito consumista, me perdoem dizer isso, mas eu sou muito consumista. Eu compro, assim, eu vejo uma promoção, mesmo que seja uma promoção de, tipo, assim, menos de 10 reais eu tô indo atrás. Mas, gente, eu tô aí, eu acho que uns 2, 3 meses sem comprar, isso pra mim é uma vitória e eu vou tentar ficar, assim, até, sei lá, uma data comemorativa, tipo um natal, assim, da vida que você pode comprar presente, porque é óbvio que eu vou pedir livro, né? Então, assim, vou indo. E aqui tem bastante livro que eu já tenho aí há um tempão. Mas, por favor, já vai botando aí, já vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal, se você não for inscrito, obviamente, porque esse vídeo, gente, eu tive que tirar esses livros da minha estante. Minha estante tá um caos, tá um caos, sim, esses daqui, que eles estavam quase que segurando todos os outros livros. Mas, enfim, vamos lá. Hoje tá friozinho, todo moletom. Vou começar falando sobre o livro que eu estou lendo no momento, né? Só uma pausinha. Eu tô lendo o Thriller Mulher na Janela, que vai lançar o filme dia 14 agora, se eu não me engano. E eu queria muito ler antes do filme, e eu, como sempre atrasada, tô lendo aí 4 dias antes do filme. Porque, pra quem não sabe, o filme vai lançar daqui a 4 dias, porque hoje eu tô gravando dia 10. E, assim, mas até que eu tô no finalzinho, e tá sendo muito bom. E, é, ele também já tava pendente há bastante tempo na minha estante, cara. Tava bastante tempo. Mas, aí, a gente tá lendo e, pelo menos, eu tô gostando. E eu também tô lendo um livro no Kindle, que é As Quatro Rainhas Mortas. Que é uma fantasia que mistura, também, com, é, investigação e tal. E eu tô gostando bastante. É um plot atrás do outro, e tá sendo muito bom. Eu tô lendo na LC da Bibi Lendo, lá na Twitch. A menina que eu vejo live sempre. E, pra quem não sabe o que é LC, é a leitura conjunta, tá, gente? Então, eu tô lendo os capítulos certinhos. E eu não vou falar os livros prendentes no Kindle, porque aí a gente vai ficar aqui o dia todo falando aqui nesse vídeo. Porque é muito livro, que eu vou baixando um atrás do outro. Aí tem uma promoção de um e-book, eu já vou pegando. Então, assim, tem milhares de livros no Kindle aqui. Então, ia demorar muito pra falar. Agora, vamos à parte importante. Os livros mesmo, né? Ai, Jesus, isso daqui vai ser difícil de mostrar. Ah! Ah, vou começando com um aqui que não comprei. Assim, eu, eu, eu pedindo. Esse livro era do meu pai, mas aí ele me deu. Porque eu já tinha visto ele falarem na internet. E, na real, não é um livro fictício. É um pequeno manual antirracista, que eu já vi muita gente falar, principalmente no ano passado. Eu quero muito ler ele. Meu Deus! Um corvo na minha janela. Um corvo? Um corvo? Se esse bicho vim pra minha janela, eu me mato. Que bicho enorme? Enfim. É, é literalmente, eu acho que é um livro, né? Falando um pouco mais sobre racismo e tal. E meu pai me deu. O que eu achei muito interessante, gente, é porque meu pai leu. E aí ele me deu. Só que eu achei muito interessante que tem uma coisa escrita aqui e alguém deu pra ele, né? Só que eu achei muito legal que não fala quem deu isso daqui pra ele. Falou que é um livro viajante. Então aqui, eu tô bem, bem animada, porque eu nunca vi isso. E aí meu pai me deu, então eu gostei bastante. Ele é muito fofinho também, né? Então não é uma história fictícia, então provavelmente falando um pouco mais sobre racismo. Eu quero muito ler sobre, né? Porque eu nunca vou passar por isso. Felizmente, né? Agora a gente já vai passar pro último de uma saga, que é Percy Jackson. Que, gente, eu tô muito animada pra ler esse livro. Que é o último olimpiano. É o último livro do primeiro box de Percy Jackson. Porque a gente sabe que Percy Jackson tem mil milhões de continuações. Mas eu tenho que ler ainda esse daqui. E eu tô... Eu vou falar a real. Eu tô enrolando mesmo. Porque eu não quero acabar essa saga. Porque eu tô muito apegada aos personagens. E assim, eu não quero acabar ela. Eu só não quero. Me respeita, por favor. Enfim, mas eu acho que eu vou ler ela até, tipo, julho, sabe? Ou vou ler mês que vem. Ou esse mês. Eu ainda não sei. Mas eu tô bem animada pra ler ele. Ao mesmo tempo, eu não tô. Porque eu não quero terminar a saga. E não tem muito o que eu falar dele. Porque senão, eu vou estar dando spoiler dos outros livros de Percy Jackson. É o último da saga do primeiro box de Percy Jackson. E os Olimpianos. Agora a gente vem dois também de uma saga. Dois finais de uma saga. E que, inclusive, eu fiz um unboxing aqui no canal. Ignora que vai ficar uma bagunça ali atrás. Mas, enfim. Que é amanhecer e sol da meia-noite. Que são os dois últimos, né? De Crepúsculo. Na real, gente. Muita gente me pergunta. Só da meia-noite você pode ler aonde você quiser da saga. Porque isso aqui é um extra. Mas, no caso, eu vou ler no final. Tipo, da saga toda. Depois até mesmo de ler amanhecer. Então, eu falo que são os dois últimos. Porque eu vou ler nessa ordem. Eu terminei Eclipse faz um mês. E vocês viram no vlog de uma semana. Que eu fiz um post até no meu bookgram. E eu parei de ler amanhecer. De ler amanhecer não, né? Parei de ler a continuação de Crepúsculo. Só porque eu tive que entrar alguns na frente. Na minha TBR. Que eu não monto TBR. Por causa de prioridade. Tipo, do filme, sabe? Então, mas eu vou voltar com certeza. Porque eu sou muito apegada a Crepúsculo. Então, a gente tem aí Amanhecer. Que é o último da saga. E só da meia-noite. Que é o spin-off do Edward. Então, é o ponto de vista do Edward. Do primeiro livro de Crepúsculo. E é isso, gente. Também não tem muito o que eu falar sobre esses dois. Porque é a continuação da saga. Agora a gente vai falar de um que eu comprei. Literalmente, sendo consumista demais. Porque eu não precisava dele. Eu só vou ler lá no Halloween. Então, assim. Vai demorar um pouquinho. Porque a gente ainda tá no mês de maio. Mas eu vi uma promoção que nem era uma promoção tão boa assim. E eu comprei porque eu sou ansiosa. E consumista. E tinha coisa, gente. E tinha coisa. Eu acho que todo mundo já viu o filme de Tia Coisa. O filme de terror de Tia Coisa. Ou já ouviu falar, né? Que é de palhaço assassino e afins. E eu nunca li um terror. E eu queria muito começar pelo Stephen King. Porque é um escritor que é, tipo, o rei do terror, né? Então, eu queria começar por uma coisa que eu sei que, pelo menos, a maioria das pessoas gostam. Então, não vai ser, pelo menos, mas, tipo, uma coisa que é ruim. Ruim mesmo, sabe? Se eu não gostar, é por causa de mim. Aí eu decido começar por um quê? Um livro de mil, cento e poucas páginas. Mas, enfim, eu resolvi ter a coragem de comprar. Porque muita gente fala bem desse livro. Eu já vi o filme. E é o meu filme de terror favorito. Um dos meus filmes de terror favorito. E também, por causa que falam que a escrita do Stephen King, nesse livro, é muito fluida. Então, eu tô bem de boa até pra ler esse livro. Eu não tô com tanto medo. Porque eu tenho um medinho de calhamaço, tá, gente? Eu tenho um pouco de preguiça. Mas, enfim, eu tô bem ansiosa pra ler ele. Mas ele é um bolhão, né? Pesa pra caramba. Aqui a gente fala sobre um grupo de amigos. Que um deles teve a morte do irmão. Um desaparecimento do irmão do nada. E nisso eles vão descobrir que tem aí um palhaço, né? Que no caso é o Pennywise. Que ele é um palhaço que aparece de, eu não sei quantos anos. Acho que 25 anos, é 25 anos. Alguma coisa do tipo. E ele ataca especificamente crianças. Então, ele se consome do medo. Então, assim, eu acho incrível essa história. Eu amo os filmes. Eu vi os filmes no cinema. Então, assim, tô bem ansiosa pra leite. Mas vou ter que esperar até o Halloween. Porque eu tô bem ansiosa. Mas eu quero ler naquela vibe toda. Porque eu nunca fiz isso. Agora eu vou falar sobre um livro que eu comprei também faz pouco tempo. Que o unboxing também tá lá no vlog de uma semana que eu postei recentemente. Que é o livro do Tony Stark. Eu também tô bem animada... Eu falo tudo errado. Eu tô bem animada pra ler ele. Porque eu terminei de ler o livro do Loki. Que eu também comprei junto. Que é da mesma coleção de capa dura. E, assim, incrível, sabe? E eu achei... Eu fiquei completamente apaixonada no livro do Loki. E aí, com isso, eu fiquei bem animada pra ler o do Tony. Eu sei que é outro escritor, né? Mas eu amei bastante a temática desses livros. Que eles contam passado, assim, dos personagens. Então, não é sobre o filme em específico. Eu tô bem animada. O livro é lindo e ele é bem fininho. Eu só não sei se eu vou ler ele agora. Porque eu tenho outras prioridades no momento. Mas, quando der, eu vou ler com certeza. É um livro bem curtinho. Ele tem 200 páginas, se eu não me engano. Então, eu tô bem animada. Esse daqui, eu não considero muito como um não lido. Então, quando as pessoas me perguntam... Ah, quais são os livros que você ainda não leu na estante? Eu não coloco esse. Mas, nesse vídeo, eu vou colocar porque até que falta. Que é esse volume único aqui das Crônicas de Nárnia. Vocês estão acompanhando aí. Eu tô lendo ele desde dezembro. Porque eu tô lendo cada mês uma crônica. E, esse mês, falta ler a sexta crônica. Porque eu comecei em dezembro. Então, assim... Ele é um meia-parte, sabe? Porque eu li mais da metade dele. Mas, falta a sexta e a sétima crônica. Então, falta aí um pouquinho pra terminar ele. Mas, eu não considero muito. Mas, eu tô colocando aqui, gente. E as Crônicas de Nárnia não tem muito o que falar. É as Crônicas de Nárnia. Fala sobre as crianças que entram, né? Em outro mundo. Elas descobrem outro mundo. Que é Nárnia. E, assim, eu gosto muito desse livro. Inclusive, gente. Falta eu ver os filmes de Descronica de Nárnia. Eu ainda não vi eles. Mas, eu vou ver. Eu prometo que eu vou ver. E eu falo pra vocês o que eu acho. Agora, a gente vem pra outro calhamaço. Que foi minha amiga que me deu de aniversário. Que é Crescent City. Ou Cidade da Lua Crescente. Que é um livro da Sarah J. Maas. Eu já li um livro da Sarah J. Maas. Que foi a Cotar. Eu só li o primeiro de a Cotar. Minha amiga me deu esse daqui de aniversário. Porque é um dos favoritos dela. E, assim... Ele também é um trambolhão, né? Ele tem oitocentos e noventa páginas, se eu não me engano. Então, são quase aí novecentas páginas. E é de fantasia férica, né? Então... Sarah J. Maas. Nós já sabemos um pouco o que a gente vai esperar nesse livro, né? Eu tô com esse livro... Com esse livro desde janeiro pra ler, né? Faz um tempinho já. Mas é que eu tô tentando tomar coragem. Porque ele é um livro grande. E, cara, a massa, normalmente... Eu não gosto de ler junto com outro livro ao mesmo tempo. Então, ele ia acabar que tomar muito tempo do mês. E, assim... Mês de abril foi um flop. Então, esse mês eu tô tentando render mais. E, inclusive, tá dando certo. Então, não sei quando que eu vou colocar ele na minha listinha, assim, de ler no mês. Mas ele vai ser lido até o final de 2021. Se Deus quiser, amém, né? Sim. Estou animada até, gente. Porque muita gente fala bem dele. E até que eu gosto da escrita da Sarah J. Maas. Agora, gente, tem um livro que a minha amiga me deu, tipo, ano passado. Eu não faço nem a menor ideia de quando que ela me deu esse livro no ano passado. Era quando ainda os meus livros ficavam na minha cômoda. Isso já faz um tempão. Mas por quê, gente? Eu nem sei qual é a história de A Menina Que Roubava Livros. Mas eu peguei ele porque a minha amiga tava querendo vender. Eu falei, amiga, por que você não me dá? E ela aceitou. Livro de graça pode ser o livro que você nunca viu na vida. Que você vai querer pegar. Esse livro é famoso. Então, eu queria pegar, né? Já tava de graça. E aí, eu peguei da minha amiga. E ela me deu. E, assim... Agora que eu descobri que fala um pouco mais, eu acho, da Segunda Guerra Mundial. Porque meu professor falou, eu acho que é da Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro. E agora... Agora que eu fiquei mais animadinha pra ler. Mas eu também não sei quando eu vou ler. E esse é um livro que divide muito opiniões, né? Tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. Então, assim... Eu não sei o que eu vou achar. A minha amiga, ela queria vender porque ela disse que ela começou e nunca continuou. Porque ela odiou o livro. Então, eu não sei o que eu vou achar, entendeu? Mas eu achei interessante o fato que A Morte narra a história, né? Enfim, né? Vamos ver o que eu vou achar. Esse daí vai ser, com certeza, um livro que eu vou demorar bastante pra ler, provavelmente. Porque eu não sei nem a história direito. Só sei que A Morte narra o livro. E que fala um pouco mais, tipo, se passa na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira, por aí. Então, assim... Eu não faço a menor ideia do que se trata esse livro. Mas eu peguei porque tava de graça, né? Duh! Aqui, indo pros últimos, eu ganhei esse daqui de Natal da minha tia. Da minha tia Patrícia. Te beijo, tia. Que é O Jardim Secreto. Que é um livro, aí, um clássico, né? Do fantasia. É um livro super antigo. E eu, tipo assim, eu só ainda não parei pra ler. Mas a edição dele eu acho super bonitinha. Esse daqui é da Serenda Cultural. Então, ele é mole. Mas olha que bonitinho, gente. Cada entrada de capítulo... Entrada não, começo de capítulo, né? Começa assim, olha. Gente, é todo o começo de capítulo. Eu acho lindo. Também não sei muito o que se trata o livro. Eu acho, sei lá, faço a menor ideia. Mas falo que é muito bom, O Jardim Secreto. Que é um clássico super levinho de se ler. Super facinho. Então, eu tô até que bem animada. Eu acho que eu vou ler por dezembro mesmo. Não sei. Eu quero muito ler por dezembro. Porque é um livro bem fininho. Parece um livro bem fluido e fácil. E parece não ser cansativo. Então, eu vou querer ler por aí pelo final do ano. Eu não sei também, né? Depende do andar da carruagem. Tem uma gíria que só minha avó usa, velho. Agora, eu tenho dois aqui que a minha amiga quase me mata. Porque eu tô demorando pra ler ele. Que são duas continuações de uma trilogia muito amada aí, né? Que é Rei Perverso e Rainha do Nada. Que são as duas continuações de Príncipe Cruel. Eu li Príncipe Cruel... Não sei do que eu ia falar. Acho que eu li Príncipe Cruel em fevereiro. Ou em janeiro desse mês. Desse mês, ó. Desse ano. Por aí. E aí, eu logo comprei esses dois livros. Mas aí, eu já tinha começado outro livro. Eu tava mais animada com outro livro. E acabei nem lendo esses dois. Mas, com certeza que eu vou ler, né, gente? Com certeza. Porque eu gosto muito de Príncipe Cruel. Então, a gente tem aí as duas continuações. Eu acho essas capas super astericas, sabe? Eu acho essas capas muito bonitas. Elas ainda brilham, tá vendo? São muito bonitas. Mas, eu não sei quanto que eu vou ler. Mas, eles são livros bem fininhos de fantasia, gente. E, assim, é fantasia férica. Eu recomendo muito pra quem quer começar a fantasia ou fantasia férica. Porque são dois livros bem fininhos. E super fácil de se entender. O primeiro também é fininho. Por aí, sabe? Então, eu acho bem fácil de se entender. E é bem legal a história. Particularmente, eu gosto bastante. E também não tem muito o que eu falar disso daqui, né, gente? Porque é continuação de uma história. Então, é. A única coisa que eu tenho que falar é que essa capa aqui é perfeita. Esse tom de lilás ali no cachorro. Cala a boca! Nossa, velho. O cachorro vai ficar latindo agora? Enfim, gente. É esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todos os livros que eu falei nesse vídeo. Eu não sei se todos. Mas, o link, meu link geral da Amazon, vai estar aí na descrição. Se vocês comprarem nele, gente, vai estar me ajudando muito. Porque, toda vez que vocês comprarem qualquer coisinha na Amazon, pelo meu link, eu vou estar recebendo um pouquinho em cima da sua compra. E você não vai gastar nada mais do que o preço normal do produto que está ali pra você. Então, assim, isso me ajuda pra caramba. É um jeito de você patrocinar o canal. Você comprando sua coisa de boazes, né? E aí, vocês podem comentar o que vocês quiserem aí nos comentários. Se comunicar comigo, fazendo algum comentário sobre o vídeo. Qualquer coisinha, porque eu adoro ficar vendo e eu até respondo. Eu sempre vejo os comentários de vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E é, até a próxima. Se tratem.